Vamos conversar com a Glenda Kozlovski, que sobrenome difícil, tu deve ter escutado isso aí a vida inteira, inclusive, né? É, tanto que queriam mudar o meu nome, deu uma história ótima. Tudo bem, gente? Tudo bom? Uma tarde. Não sei, é russo? Meu sobrenome é polonês. Polonês. É, quando eu fico contratada pela Globo, eu já era atleta, né? E aí, já tinha sido, na verdade. E aí o Boni quis mudar meu nome. Ele falou assim, como é que é? Vou tratar... Quem? Como é que é o nome dessa garota? Você pode imaginar o nosso apresentador do Jornal Nacional chamando Glenda Kozlovski, que você não trava a língua de garota? Ela não tem outro sobrenome, sei lá. Tu não tem outro sobrenome? Não tenho. Ah, tá. Aí chegaram e falaram assim, não, tem. Peraí, Boni, tem Glenda Gonçalves. Não, Gonçalves não dá. Gonçalves é feio. Glenda o quê? Dos reis? Não, dos reis também não. Puts, Glenda, não tem outro sobrenome. Boni, não dá pra mudar o sobrenome dela. Ela foi atleta, as pessoas conhecem ela. Ela não é... As pessoas conhecem ela. Tem que ser esse sobrenome aí. Tá bom, mas por mim eu mudaria esse sobrenome. Quase o meu sobrenome. Já pensou? Cara, então, ganhei um outro sobrenome, outro nome, outro tudo. Que eu sempre tive. Você é tetra campeã mundial de bodyboarding. Bodyboarding. Como é que foi isso? Porque hoje em dia é muito difícil ver. Ainda existe competição de bodyboarding, tudo? Existe? Não, existe. Existe sim. Assim, o esporte, ele tá se reorganizando novamente, né? Pra crescer e pra trazer isso de volta. Na década de 80, o bodyboard era muito grande e muito forte, assim. Quem tem acima de 40 vai lembrar disso. Bom, eu tô quase. Tô com 36. Isso, você era pequenininho. Mas é um baby. Mas o esporte fez muito sucesso mesmo, principalmente a categoria feminina nos anos 80. Os anos 80 e início dos anos 90. E aí depois houve um racha dentro do esporte e aí o esporte foi morrendo. Mas existia um circuito mundial, existia isso tudo. E agora tá voltando. Um racha mundial que tu tá dizendo? Não, não, não. O Brasil sempre foi, assim, o país principal, né? Porque as campeãs mundiais eram daqui. Todas. Durante mais de 15 anos as campeãs mundiais foram daqui. Depois de uma certa época, os homens começaram a ganhar também. dos americanos. Os americanos eram muito fortes, né? Porque os principais campeonatos aconteciam no Havaí em Pipeline. Então, os americanos eram muito fortes. Tinha o Mr. Pipe, que era o Mike Stewart, que era um cara que até hoje eu nunca vi nada igual. O cara parecia o rei da Inglaterra colocando pra dentro em Pipeline numa onda de 4 metros, 5 metros. Caralho, que louco. O cara respeitadíssimo, assim, sabe? Os locais havaianos sempre respeitaram o Mike Stewart. Entrava, o Mike Stewart fazia assim, olhava pra onda até o local de Pipeline. Opa, deixa o Mike Stewart ir. E aí, depois, o Brasil, o masculino, a categoria masculina foi ganhando espaço, foi ganhando dos americanos. Mas, enfim, é o esporte que tá se reorganizando e a gente ainda vai ouvir falar muito desse esporte de novo, eu tenho certeza. É, porque, assim, toda... Bom, desde que eu comecei a acompanhar esporte e tal, a gente vê muito pouca mídia sobre isso hoje em dia. É, não. O esporte, ele... Principalmente por causa do crescimento do surf, né? O surf cresceu muito, se organizou muito. E, no caso, o bodyboard não se organizou tanto assim. Mas, agora, já existe um movimento muito grande com a liderança de um ex-atleta, que é o Marcelo Pedro, e de vários outros atletas também, das antigas, né? E já tem muita gente começando a praticar esse esporte novamente. Tem muita menina também praticando. Então, existe um movimento muito grande. Eu espero que esse movimento cresça cada vez mais e que a gente possa trazer novamente o bodyboard pra frente do jornal, como eu falo, né? Pra manchete do jornal. Eu lembro... Tchau.